O Ben já se transforma em aliens muito casca-grossa, né, a nível Dragon Ball. Mas sem saber que ele ainda consegue evoluir esses ETs e ainda deixar eles de uma forma suprema. Pois é, bora conferir esses aliens supremos que o Ben 10 vira, vamo lá. Hey Next Trunks, Peter aqui. Há um tempinho atrás eu fiz um top-up dos aliens mais fortes que o Ben Tennyson se transforma em um zão do Omnitrix. Aqueles aliens eram muito casca-grossa e desceriam o cacete muito personagem de anime e ht por aí, você sabe disso. Só que como se aquela apelação que eu falei no vídeo não fosse o bastante, o Ben ainda tinha a habilidade de dar um upgrade nesses aliens e deixar eles no máximo, do máximo da espécie deles. Então já larga seu like supremo, like supremo, né, o melhor like de todos, porque a sua ajuda aqui é sempre suprema. Valeu galera, vamo lá. Esse negócio de transformar os ETs em aliens supremos não é uma coisa natural do Omnitrix. Pra você que não sabe, o Omnitrix foi um dispositivo que o Azimuth criou pra fazer com que seres de espécies diferentes pudessem entender como era viver na pele de outras formas de vida, pra servir como um repositório de DNA pra mais de um milhão de espécies e também inclusive pra limpar a barra dele lá com a ex-namoradinha dele. Depois que ele fez aquela caca aí com a espada de Ascalon, né. Mas enfim, então assim, o Omnitrix era um dispositivo meio paz e amor, não era uma arma nem nada do tipo. Só que esse relógio era mais um protótipo e o Azimuth já tava criando outras versões do Omnitrix e entre elas tava o Super Omnitrix ou Ultimatrix. Só que parece que o núcleo de energia dele tava incompleto e instável. Aí o Azimuth meio que colocou o projeto na gaveta. Só que um outro carinha foi lá, roubou o Super Omnitrix e conseguiu aperfeiçoar esse projeto. Ele ainda colocou uma função extra, a capacidade evolutiva. Então esse Super Omnitrix transformava o cara em ETs diferentes que nenhum Omnitrix fazia. Só que ele tinha essa função extra de evolução. O Super Omnitrix pegava a amostra de DNA do alienígena que tu tá transformando e botava ela numa simulação do que seria o pior cenário possível pra espécie. Isso obrigava o DNA a evoluir pra se adaptar a um novo cenário caótico lá e o resultado disso eram formas alienígenas ainda mais casca-grossas. Os ETs perdiam fraquezas que eles tinham e ainda ganham novos poderes. Bora ver alguns desses alienígenas irados? Começando pelo Bala de Canhão Supremo. Esse é um alien do Ben 10 clássico que voltou e ganhou uma forma suprema. Na forma normal dele, ele era basicamente um tatuzão bola que rolava em cima da galera e atropelava geral. Já quando ele evolui pra forma suprema, o casco do Bala de Canhão meio que fica blindado. Vira uma armadura muito irada de metal e que ainda pode fazer espinhos aparecerem, que nem uma clava. Além de ficar mais rápido e forte, ele também ficou imune à radiação e quase indestrutível. Com essa armadura de metal sendo casca grossa literalmente. Besta Supremo Sim, esse é o nome mesmo, tá? Eu não estou inventando não. Outro alien do clássico que apareceu no Supremacy e ganhou uma forma suprema. O Besta no clássico era um Vulpimancer normal. Basicamente um cachorrão gigante com pele laranja, sem olhos e com guelras. Só que quando ele vira a Besta Suprema, ele meio que perde os pelos e fica com a pele vermelha. Fica mais marombado também e cresce um negócio que parece barbatana de tubarão nas costas dele. Os poderes dele na forma suprema não mudam muito, parece que só aumentam os que ele já tem. O Besta Supremo, parece que estou falando de hater né? Coisa louca. O Besta Supremo fica com os sentidos ainda mais aguçados e também fica bem mais forte, mas é basicamente isso. Ah, e mais um detalhe mudou bastante tá? O Besta ganhou a habilidade de falar a linguagem terrestre, já que na forma normal dele ele só conseguia falar uma língua muita, muito antiga e extinta dos Vulpimancer, que basicamente era só um monte de rugido, então não dava para entender nada. Gigante Supremo Lembra dele? Ele apareceu lá na lista dos aliens mais fortes do BEM. Pois é, esse cara grandão ainda tem uma forma suprema, não basta ele ser um dos mais tops, ele ainda tem uma forma suprema. O gigante que gera gigante ainda fica mais gigante quando vira Supremo. Ele cresce fácil ali uns 20 ou 30 metros a mais, tipo fica um absurdo de grande, vai por mim. 20, 30 metros é praticamente, é mais um King Kong mais para cima tá? Ele já tinha a habilidade de controlar e tirar raios cósmicos antes, mas com a forma suprema pô, ele consegue fazer isso com um jeito muito mais poderoso, ao ponto de conseguir criar tempestades cósmicas com as mãos. Pois é galera, e ele fica também mega fortão, desproporcionalmente para o tamanho dele. O Diagon era um bicho ainda maior que o Gigante Supremo, tipo muito maior mesmo, mas o Gigante Supremo foi lá e jogou ele para longe. Ele fica muito mais rápido nessa forma aí e ainda ganha a habilidade de voar. Pô, um pack de herói completo nesse aí, tipo um combo completo. O Fogo Fato já era muito forte na forma normal dele. Ele é basicamente um homem planta que taca fogo e se regenera. Só que na forma normal dele ele era meio que frágil, então coisas como tiros atravessam o corpo dele. Só que ele ficava suave porque se regenerava numa boa. Já na forma suprema o Fogo Fato meio que ganha um tronco de árvore ao redor dele. Não é bem isso, mas tipo finge que é, tá? É um tronco meio que petrificado. Por causa disso ele tem uma resistência muito maior, só que perde a regeneração. Só que quase não faz diferença porque é muito difícil machucar esse cara. O fogo que ele solta é pelo menos três vezes mais quente que o fogo do Fogo Fato normal. É um fogo azul muito maneiro inclusive, tá? Ele ainda pode jogar umas esferas azuis explosivas muito sensíveis. Precisa nem tocar no cara pra explodir. Não é problema no seu dedão não, hein galera. Um dos ETs mais legais do Ben, sem dúvida alguma esse aí, tá? Ele é uma mariposa humana de gelo fantasma górico. A versão suprema dele é basicamente um recolor, né? De azul ele fica vermelho e fora isso, tipo, nada muda na aparência. Mas os poderes, ah os poderes rapaz, os poderes dele ficam muito mais roubados. Quem lembra da frase épica dele pro Vulcanos? Agora somos só eu, você e um fogo tão frio que queima. Quem é que lembra disso? Pois é, a Friagem Suprema pode respirar ou lançar chamas pelas mãos. E ela se transforma em gelo azul quando acerta um alvo. Essas chamas aí são na verdade feixes de plasma que consomem o calor de tudo que tocarem. E usa essa energia pra queimar. Ele congela muito mais rápido que antes e ainda pode sugar o calor dos objetos pra congelar tudo na frente dele. Ele ainda mantém todas as habilidades do Friagem normal, podendo ficar intangível e voar. Macaco-aranha Supremo O Macaco-aranha vira basicamente um gorila-aranha na forma suprema. Ele basicamente cresce e vira um baita gorilão e ganha dois pares de patas de aranha muito pontudas, que sustentam ele no ar. Ele fica muito mais porradeiro aqui nessa versão, com a força de um super gorila, além de ser muito ágil pro tamanho dele. Ele ainda consegue lançar super teias de aranha, muito mais do que o que o Macaco-aranha conseguia, além de poder usar as patas de aranha dele pra perfurar pessoas e objetos. Eco Eco Supremo O Eco Eco é um carinha bem baixinho, que veste uma roupa de silicone, faz o jutsu dos clones das sombras e ainda solta uns gritos supersônicos. Quando ele vira Supremo, ele fica mais altão e parece até virar um robô azul, com uma cabeça de JBL. O Eco Eco Supremo é um dos aliens mais poderosos, galera, na boa. Ele infelizmente perdeu a habilidade de se clonar, mas ao invés disso ele ganhou a habilidade de soltar vários discos que lançam ondas sonoras mega potentes. Antes ele conseguia soltar só pela boca, mas na forma suprema ele pode lançar da cabeça dele, da boca, das laterais da cabeça, dos ombros, na parte de cima, debaixo das mãos, nas laterais do tórax e das pernas. Ou seja, uma JBL ambulante mesmo, tá? Tipo, uma baita caixa de som. Os ataques sonoros desse cara podem matar fácil uma galera casca grossa. E ele consegue usar as ondas sonoras até como escudo, fora que ele ganhou a habilidade de voar. Enormossauro Supremo Eu acho que nessa simulação de pior cenário do super hominitrix aí, quem mais teve que lutar para evoluir foi o Enormossauro. Eles já eram dinossauros humanoides mega casca grossa, o terror dos cavaleiros eternos. Mas a forma suprema dele chega a ser bizarra. Ele fica verde, ganha uma casca que nem de tartaruga, só que blindada. Além de um capacete e uma baita clava na ponta do rabo. Por causa de toda essa armação aí, o Enormossauro tá basicamente blindão. Ele para no peito um monte de ataques poderosos. A força dele foi para outro nível, outro patamar. Ao ponto de ele conseguir levantar até o faquim gigante. Pô, absurdo. E o mais absurdo, a genética evoluída do Enormossauro Supremo permite ele transformar as mãos dele em canhões que são usados para disparar fragmentos ósseos cineticamente instáveis como mísseis. Aí eu te pergunto, o que rolou nessa simulação do super hominitrix para fazer um dinossauro humanoide basicamente conseguir transformar as mãos em canhões e lançar ossos? E ainda fazer os ossos explodirem? Pô, o Templo Fernandes dá bem para ele, né? E esses são os aliens supremos do bem, galera. O que vocês acharam do vídeo? Lembrando, hein, fã de Bendez, tamo junto e vamos torcer para recuperar essa série original. Bora encher esses comentários aqui com a hashtag RestoreTheOmniverse, tá aqui embaixo escrito para você. Valeu galera, tamo junto sempre, não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, vamos continuar trazendo esse universo. Bendez, dá para falar muito sobre Bendez, como eu gosto desse desenho, galera. É bom demais poder conversar isso com você. Espero você no próximo vídeo, mas se você não tiver o sininho, você não recebe a notificação. Ninguém é obrigado a assistir vídeo nenhum, mas com a notificação você sabe o que está saindo aqui no canal. Tamo junto, até a próxima. Fui!